Oi meus amores, tudo bom? Gente, agora é 4 horas da tarde, hoje é quarta-feira, eu tomei um banho de cabeça, porque eu tava com uma dorzinha de cabeça por causa da gripe, aí tomei um banho bem geladinho, pra refrescar a mente, e agora eu vou... Ah, dá pra isso gente, que vovó da mamãe, que vovó da mamãe, que é essa lote? Aí gente, eu vou, eu vou agora lá em, eu vou agora na escola, então gente, eu vou agora lá na escola das crianças, né, pra buscar elas, largando 5 horas, é umas 4 e 20, aí eu vou buscar elas, vou pagar a escola, e de lá vou no mercado, tá, comprar umas que a gente tá faltando, À noite eu tô com vontade de fazer uma sopinha pra gente, e eu vou, vocês vão estar acompanhando tudo aí, tá bom? Já deixa o gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, e bora pra mais um vídeo Estou indo agora, gente, mudei a roupa, me deu uma amarradinha no cabelo, ó o sol, só a hora ainda tá um solzinho quente E vou agora, tá? Meu esposo vai junto comigo Então é isso Peguei essas crianças, gente, na escola, pense na peso, essa bolsa deles, misericórdia, tá dando mais peso ainda aqui Aí agora a gente vai lá no mercado, bora no mercado? Ó, vim com criança pro mercado danisso, ó Já pegaram aqui refrigerante Mostra aqui Já pegaram refrigerante, já tão atrás de salgadinha, assim É caro É caro? Então não compra se é caro É caro É caro Então, amores, cheguei no mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá de noite já, ó, escuro, e a imagem não fica tão boa, então não vou parecer tanto, tá? Aí quando eu mostrar as coisas pra vocês, eu lavo essa loucinha aqui, ó, ai, gente, bora lá. Eu liguei o flash pra ficar melhor, tá? Da câmera traseira pra vocês verem. Ok, comprei ovos, comprei esse danone aqui, saquinho, comprei essa bandejinha aqui também, pei refresco, algodão, cotonete, salgadinho, repolho, batata, cheiro verde, absorvente, até higiênico, duas coquinhas de lata, dois quilos de asinha, um quilo de bife, e só, isso aqui foi um presentinho que eu ganhei da escola. Então, gente, só foi isso, deixa eu ver onde aqui tá a notinha pra mostrar pra vocês, tá? Ó, meus amores, aqui tá a notinha, deu R$96,17. Bom, gente, já lavei os pratos, ó, lavei os pratos, aqui tá a verdura pra botar na sopa, aqui tem arroz, embaixo tem macarrão, foi o que sobrou do almoço, e a carne já cozinhou, vou tirar a pressão aqui. A carne já tá pronta, ó, agora eu vou colocar mais um pouco de água pra colocar a verdura pra cozinhar, e aqui eu botei uma verdurinha a vapor pra amanhã, pro almoço, porque meu esposo cortou, gente, demais, olha, tanto de verdura. E é isso, tá? Ignora esse fogão que tá sujo que eu vou limpar, depois que eu terminar tudo, tá? Então, é isso, já já eu volto pra mostrar pro... já já eu volto pra mostrar a sopa já pronta. Gente, já coloquei aqui a minha sopa, a sopa do meu esposo, aqui eu coloquei nesse pratinho o osso de patinho e o chambaril, né, pra gente comer separado. E aqui eu coloquei o de Júlia e o de Lucas. O meu filho mais velho não gosta de sopa, gente, vocês acreditam? E agora a gente vai tomar um cafezinho, tá? A torrada já ficou pronta, vou tirar ali do forno, vou colocar aqui junto, e a gente vai tomar café, tá? Amanhã eu volto pra falar mais com vocês. Até amanhã, boa noite! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu olhei agora pra esse armário. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Gente, o negócio de cola valendo. Isso é muito difícil pra mim E aí 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 Minha gente, eu só acho que vou passar uma semana pra tirar isso tudo. Eu tô com os dedos já doendo. Eu tenho que fazer muita força pra tirar. Só conseguir tirar aquilo ali. Gente do céu, o negócio cola valendo. Ó, tá difícil aqui pegar, sabe? Eu tô colando na mão. Ih, meu filho, tá boidinha. Eu tirei isso agora porque eu tô fazendo almoço. Então eu vou dar uma paradinha. Vou continuar tirando. E quando eu conseguir tirar tudo, eu mostro no próximo bloco pra vocês, tá? Não sei quando vai ser, porque eu acho que eu vou demorar uns dias pra tirar isso tudo. Ih, gente, eu tô com tanto calor que o sol tá descendo nas minhas costas. Tá muito quente aqui. Ih, eu vou dar uma paradinha, tá? Minhas sandálias. Olha isso. Gente, o negócio cola valendo. Meu Deus do céu. Nossa. Gente, gente, olha. Parei porque tô cansada. Mas olha, só tirei esse pedaço. Tá saindo bastante a tinta preta, ficando o verde que era original. Não sei se eu coloco mais aqui papel contact ou se eu vou pintar. Não sei o que eu vou fazer mais. Se eu tivesse condições, eu compraria um outro armário. Nunca mais eu compro armário de aço. Vou comprar agora de madeira. Porque, sinceramente, gente, eles pegam muito ferrugem. Só com a marizinha que chega por aqui, eles começam a pegar ferrugem. E olha que eu tenho bastante cuidado, viu? Mas é isso. Eu vou passar alguns dias pra tirar isso aqui com certeza, né? E mostro pra vocês nos próximos vlogs. Chore comigo. Olha isso. Isso é tudo roupa que foi lavada durante a semana e eu preciso dobrar e guardar. Ai, senhor. Força na peruca, né? Vamos lá. Só que eu não vou dobrar isso agora, gente. Porque eu tô com muito calor e eu estou sem ventilador. E aqui o quarto das crianças tá muito quente. Então, eu vou deixar, né? Eu só baixar um pouquinho lá mais tarde. Eu vou e dobro. E se não esfriar aqui, eu vou pegar essas roupas. Eu vou jogar tudo lá pra minha cama. Lá é por causa do ar-condicionado. E vou dobrar tudo lá. Porque, misericórdia, gente, tá muito quente. Eu tô quase passando mal. Sério, meu. Tá muito quente. Esfriar um pouquinho, gente. Porque o ar do meu quarto joga pra cá, ó. Pra sala. Tá bem fresquinho aqui. Ali pra lá é muito quente, misericórdia. Aí eu vou ver como é que tá esse vídeo. Vou passar agora pro computador. Lucas acordou. Bom dia, filho. Bom dia. Os outros ainda tão dormindo, gente. Aí eu vou passar agora tudo que eu gravei aqui pro computador. Vou ver como é que tá esse vídeo. Se ele já estiver grande, eu encerro por aqui. Se ele não tiver, eu continuo, tá? Então, já já eu volto. Minha gente, comecei a editar o vídeo e vi que ele tá enorme. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, deixar seu comentário, se inscrever se não for inscrito. Um super beijo. Fique com Deus. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.